Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de New Star Soccer 5 galera e essa galera eu pretendo deixar vocês galera deixa o like de vocês aí compartilha galera compartilha nas redes sociais galera para ajudar aí na divulgação do vídeo galera na divulgação do canal vamos que vamos aqui no último vídeo agora a gente conseguiu uma vitória aqui ó pela seleção brasileira a gente empatou mesmo 0 a 0 ali contra a equipe do Chile e lá pela série a pela aqui ó pelo campeonato brasileiro a gente conseguiu a vitória aqui contra a equipe do cruzeiro e assumindo novamente aquela liderança ali o Santos está ali ainda na nossa cola mas nesse vídeo aqui elas vão jogar aqui ó pela copa américa aqui ó contra a equipe da argentina contra o vice se ele descer a gente perder a gente ainda pode ir para primeiro colocado aí mas a gente vai ter que ganhar esse jogo vai ser aqui o jogo vai ser fora de casa na casa deles bora tentar ganhar nosso jogo e depois galera a gente vai aqui ó fazer a final aqui ó da copa do brasil aqui contra a equipe do Santos pode ser nosso título aqui na partida aqui contra a equipe do Santos a gente já foi campeão do ano passado e podemos ser campeão também nessa temporada então para ver que o cruzeiro está desesperado e para assinar contrato com o chique um porta-voz do cruzeiro disse estamos acompanhando a trajetória dele por algum tempo e pretendendo fazer uma uma generosa oferta e para a equipe do esporte a nossa o cruzeiro e quer tirar a gente do esporte na cruz estão aqui ó o cruzeiro está lá embaixo está em tempo colocado ali a gente é o líder do campeonato provavelmente seria oferta eu não vou para a equipe do cruzeiro vou continuar aqui no esporte para ver quem eu não sei final final da temporada eu acho que vou sair do esporte vou para outra equipe bem eu vou fazer treino neste jogo não bora para o jogo lá contra a equipe do da da argentina legal da argentina e aqui ó namorada de ti que disse que tenta do armar o máximo de que pode para a caridade todos os meses eu sou quero ajudar as pessoas ela disse isso nossa nossa namorada aí ela é caridosa agora eu vi aqui hoje jogar contra a seleção da argentina e a gente não sei nada não foi a gente não foi nada em então chove que a gente pode fazer alguma coisa que só pode extrair ó só pode extrair então bora que cada equipe equipe agora tem equipe para tentar fazer alguma coisa que com a equipe aqui ó ele só estava tentando me concentrar para tentar achar a bola que mais não consegui para ver aqui ó essa com essa aqui pronto não é pra mim conseguir de segunda ali a gente consegue fazer alguma coisa com a nossa equipe quase 100% agora para o jogo ali contra a seleção da argentina para botar aqui nossos nossos coisas aqui que é o nosso celular que a gente comprou e a gente vai jogar contra a argentina lá na argentina vai ser um jogo difícil para tentar ganhar esse jogo contra eles bora botar aqui nossa chuteira aqui ó que é grátis nossa chuteira da grátis é de patrocinadores e bora botar aqui nossas caneleiras também galera beleza galera vai começar aqui o jogo aqui contra a seleção da argentina galera nesse jogo aqui eu vou tentar o doar o máximo aqui no jogo vou tentar aqui se chamar o jogo mais para mim porque o nosso técnico vem cobrando isso pra gente bora tentar aqui pedir na frente ele tentou chute de longe ali fica nas mãos do goleiro da argentina ali romero mas que é romero né o goleiro da argentina deve ser esse o nome dele é galera nesse começo do jogo só tá dando a equipe da argentina ó tem um lança ali pra eles eles tocaram ali pra trás bora tentar mais contra-ataque time bora tentar mais contra-ataque bora vamos que vamos ali pra cima da seleção da argentina pode ser o primeiro com a travinha penalti da nossa gente machucou a gente está lesionado aqui no jogo tomara que não seja grave esse joguinho agora ver se ele vai fazer o pênalti se ele vai ou vai pedir e aí vai cobrar agora não vai cobrar cobrou boa colhe pra gente ali a gente faz uma série ali contra a seleção da gente não vou pular o jogo fora ali pra gente dá pra gente fazer dois jogos aí depois para ver que nossa graça ficou no empate contra a seleção da argentina cada um golzinho para ver que nosso desempenho hoje nós foi muito mais gente está machucado em tomara que não seja muito grave para ver que o nosso departamento médio aqui nosso fisioterapeuta após uma avaliação completa de sua lesão o fisioterapeuta diz que o é provável que você pega três partes nossa três partidas fora da equipe suas habilidades também sofreram é indivíduo a gente vai perder de bling nossa a gente estava via atravessando uma má fase depois agora a gente se machuca ali contra a gente não aqui ó eu não estava feliz com o seu desempenho em seguida você se machuca é a gente foi muito mal mesmo nesse se machucar lei vai dar muito prejuízo a gente é que o treinador a gente não quer nem ver se embora por aqui eu quero quero ver se vai ter jogo não pelo brasileirão a você receber uma oferta de contrato com patrocinador de comida você vai receber nossa 455 mil e quinhentos é parcelados semanais durante um ano você quer aceitar essa oferta é você estava aceitar eu tô aceitando é tudo agora você está aqui ó para mim você assinou o novo contato de patrocínio aí com a nossa com o nosso jogador gente está aí com mais um patrocínio aí em coisa de comida agora para ver se que vai ter que eu vai ter jogo ali santos contra a equipe do do esporte ali nossa no jogo que era pra gente está no jogo a gente não consegue agora eu acho que eu vou ver se jogar já que ele vai ficar fora aí por três jogos eu não quero perder esse jogo eu vou ver se jogo aqui só porque só para não apelar porque toda ficou pula nosso time perde é que a gente fica no empate aqui o contra equipe do santos foi pela copa do brasil tá pensando que ela era pela série a foi pela copa do brasil o primeiro jogo da final e eu a gente vai ter que fazer um jogo aqui agora ó pela serial para jogar pela série a contra equipa aqui ó do curitiba pela série então vão que vão a gente já que eu acho que não vai dar negra porque a gente está aí machucado bora ver que o dilema tem dilema aqui ó bora em bora em fãs já que a gente está machucado bora que fãs tem treinador bora em fãs está machucado a gente dá um pouco moral ali a nossa fãs aí para ajudar a gente a voltar com mais moral para o jogo vai ver que se a gente vai poder jogar esse jogo aqui ó é não vão poder jogar então a gente vai ter que pular chupa vamos pular esse jogo aqui nossa nossa equipe jogo muito mal perdeu a nossa de 3 a 0 ali para a equipe do curitiba é está aí ó está aí já está aí que sem ajeito ele não joga bem para ver que o dilema novamente tem treinador agora vai treinador agora treinador que equipe ali não pode treinador já dá uma equilibrada no negócio aqui para ver que a nossa tem um jogo da final nosso que se quer o jogo da final ainda mais não é pela série eu acho de ver que você pela série a esse jogo joga uma linha tem aqui pela copa e pela libertadores nossa quarta de finais e da libertadores ea gente não vai poder jogar a 4 de 4 de finais vai sem final sem final que cortina é sem final que o que o river pego corinth ali ea gente pega o boca então a gente não vai novamente jogar agora e quanto a equipe do boca tomara que nosso time não perca esse jogo pensando bem galera vou olhar esse jogo só pra ver que a gente consegue novamente empatar a gente empatou contra o santos eu vi o jogo então deu certo então bora ver aqui também contra a equipe do boca ea galera vai rolar a bola ali ó contra a equipe ali do do boca júnior e pela libertadores da américa e bora ver se a gente consegue aqui pelo menos um golzinho um golzinho só jogando fora de casa um a um um a um também é bom já a gente joga dentro de casa ali que a gente vai votar aí praticamente já estávamos de volta e para jogar esse jogo aqui quando boca boca júnior e jogo de fato galera galera esse vídeo aqui a gente não jogou direito a gente sofre ali um pouquinho de tempo ali com com a seleção brasileira não deu para jogar no próximo vídeo a gente volta com tudo para tentar ganhar esses jogos e para a gente voltar a vencer porque a nossa equipe não está jogando bem o o a equipe do boca juni já também ali amostra o serviço ali ó lá vem a equipe do boca juni nossa 1 a 0 para a equipe do boca juni a gente já começou mal 20 minutos do jogo 1 a 0 ali para equipe do boca vão que vamos embora para cima deles aí a gente está jogando mal demais aqui no jogo muito mal no jogo lá vem mais um contra-ataque mas nosso zagueiro tenta armar um contra-ataque não tem muito certo é a nossa equipe não toca muito bem bom já tô vendo isso aí já estão vencendo e é por isso que eu toda vez eu pedi a bola na frente e não tocava certo para ver se consegue armar mais com o nosso agro pensei que não ia segurar em colar fora de área ali nossa eu pensei que o goleiro ia pegar fácil aquela bola ali ela aceitou 1 a 1 ali se acabasse assim já ia ser muito bom pra gente vamos que vamos para esse atento do jogo jogo totalmente equilibrado aí no primeiro tempo o equipe do esporte vem segurando mais a bola ali mas lá vem a equipe teres na trava e pôr a goleira ali pega ali em seguida ali que ele desviou foi na trave voltou na mão deles aí no final do primeiro tempo 0 a 0 nossa eu queria ver estatística ali e apertei aqui se querendo mas beleza bora aqui pro gostei do jogo 1 a 1 ali contra a equipe do boca juni no jogo como aqui esporte contra a equipe do boca ali bora tentar ali fazer mais um golzinho quem sabe a gente e com uma boa vantagem para o jogo de volta ali ó lá vem a equipe do boca tocou totalmente errado na entrada da área olha lá vem a equipe do esporte ali no contra-ataque toca na frente nossa quem tocou na frente olha o cruzamento quase ali que sobra ali pro nosso atacante fazer dois olha lá vem a equipe do boca juni no contra-ataque tocou muito errado ali é para ter tocado em profundidade ali e fez bestilha ali ó tem um contra-ataque da equipe para equipe do esporte tenta daí porque não tem tudo aí de novo olha o cruzamento pode ser não tira a saga da equipe do boca juni ó pode ser o último lance do jogo ali já veio o esporte cruzamento na área tira a saga da equipe do boca juni tem uma falta no meu campo mata jogado ali e a podia ser um contra-ataque para equipe do boca bora bora fazer esse golzinho no finalzinho pode se tira daí então ajuda daí nossa quase que assim novamente lá no cantinho esse aí ficamos aí no 1 a 1 já é um bom pra cá galera um pouco a placa ali contra equipe do boca juni a gente fica no 1 a 1 a gente deu só um chute um chute aliás não deu nem um chute mas no alvo ali ó foi um único golzinho que a gente fez e deu três chutes e acertou um no alvo beleza posso bora totalmente equilibrado em um contra-equipe deles para ver que nosso desempenho como foi a gente empatou é um bom placar dentro de casa a gente tenta ganhar o jogo e quem sabe 0 a 0 gente está na próxima fase no próximo jogo no próximo vídeo com o jogo no próximo vídeo a gente vinha para ser uma má fase a gente não a nossa equipe porque a gente está machucado em três jogos e nem e aqui ó jogo de volta aqui pela final da copa a gente vai estar de titular aqui contra a equipe do santos bora ver se ele consegue esse título ali para nossa carreira galera então é isso aí próximo vídeo esse jogo aqui esse vídeo que a gente não jogou a gente só foi aqui ver nossa equipe jogada então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixar você se inscreva no canal deixe seu like compartilha em redes sociais galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.